Na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Farolândia, na zona sul de Aracaju, também tem programação especial. Amanhã, às sete horas, tem alvorada festiva. Ao meio-dia, será celebrada a missa dos devotos e às quatro horas da tarde tem missa e depois a procissão. O município de Nossa Senhora Aparecida também está em festa. Amanhã, de manhã, acontece a Romaria, que tem como ponto de partida o povoado Queimadas, em Ribeirópolis, vizinho ali à Aparecida, até o município de Nossa Senhora Aparecida. A Romaria foi declarada Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe. Serão realizadas sete celebrações eucarísticas na Igreja Matriz. Às quatro horas da tarde acontece a tradicional procissão.